De volta com o nosso, o seu Cidade Verde Esporte. Eu convoco Dídimo de Castro agora. Boa tarde, Dídimo. Boa tarde, Herbert Henrique, torcida Piauiense. Um grande jogo ontem no Albertão, abrindo a decisão do campeonato Piauiense. Vitória final de autos por 2 a 1. No primeiro tempo, o Fluminense começou dono das ações. Criou situações, aos pouquinhos autos foi reagindo, equilibrou a partida, também passou a ameaçar a meta do goleiro tricolor. E no final do primeiro tempo já estava 2 a 0 para autos, exatamente por intervenções de dois grandes artilheiros no campeonato, Manuel e Betinho. Os dois marcaram, completaram 17 gols no campeonato Piauiense de futebol, os dois. E não jogaram todas as partidas, não. Foram 15. Eles estiveram ausentes em algumas partidas do time autoense. Mas são bons finalizadores. Na hora H, eles decidiram a parada mais uma vez. No segundo tempo, a autos parou de jogar. Perdeu completamente o meio campo, não fez um ataque perigoso sequer. E o Fluminense tomou conta da partida, fez o gol no comecinho da fase final, ameaçou o empate, criou situações para marcar, mas não conseguiu. Acabou mesmo perdendo por 2 a 1. Porém, está valorizado, muito valorizado. O confronto do sábado que vem, em Piripiri. Ficou absolutamente claro que qualquer um dos dois pode levantar a taça Jesus e a Lias Tájera de campeão Piauiense de futebol. Em relação à arbitragem Jardiel, o árbitro Jardiel, foi bem, porque dois lances muito complicados. O gol de Manuel e o gol do Fluminense também. Alguns acham que foi impedimento, outros que não foi. Eu considerei a posição do Manuel muito duvidosa, mas foram lances tão difíceis que até você olhando a repetição ainda fica em dúvida. Então não dá absolutamente para culpar a arbitragem pelo resultado do jogo. Bela partida, eu repito. E quem será o campeão? É o que nós vamos saber sábado, com transmissão ao vivo da TV Cidade Verde, direto de Piripiri. É, Vete.